O que é sucesso? O que é sucesso? Toca no pancadão GDESOL Essa mocinha é a filã do meu filme Hoje ela tá no toque Fazer calcada já fica em choque Fazer bebida, sou todo o bigode Se vir toda a barra, já tá do meu foco Gente, desce no chão Toca que é disposição Tá combinado, todo envinado Já conquistou o vilão Gente, desce no chão Acesse nosso canal no Youtube Inscreva-se Coitadão GDESOL Vai ver que fada que quer um de som Moleca de bote, sorriso perfeito Se no nariz, se no ar, se no ar, se no peito Seu perfume é carolho e regreira Sempre onde faz a carolinha A balada é a mais copiçada De morena, rosa, sandália Dá para a carteira de queijo Minha francesa e a riba Delevia, mandra a canete Dá pra comigo, pode, eu não tinha nada Hoje eu tô puro, hoje eu tô prato Ele é diretora que vem Delevia, mandra a canete Dá pra comigo, pode, eu não tinha nada Hoje eu tô puro, hoje eu tô prato Ele é diretora que vem A pressão, a qualidade e a energia Da milha, a propriedade do meu e Banca da ONG DESOL Banca da ONG DESOL Dois, liga, dois, durante o VIP Tá de dez a zero nas presenças VIP Tá com a beleza em dia Essa mocinha é a filã do meu filme Hoje a lança do toque Fazer calcada já fica enxoga Tá se inibido, eu tô no bigode Se vir toda fala, sacado devolve A gente desce noção Mostra que é disposição Tá combinado, todo enginado, já conquistou o vilão Me desce no chão, com plaquete escolhidão Eita mulher combinado, mais equipada que quero de som Moleca de bote, sorriso perfeito, vencendo o nariz, a chuagem no peito Seu perfume é carolho e regreira, sempre onde faz a clarolina Agora a terra mais cobiçada, de morena, rosa, sandália, da praia, barbeira, de queijo, coro, novecentos Minha francesia e viva aqui, dela é minha mandraga, né? Agora você pode acompanhar o Fã Cadê o GD-Som no nosso canal no Youtube Me desce no chão, com plaquete escolhido, vencendo o chão, com plaquete escolhido Ela é minha mandraga, né? Vira mais comigo para não ter análise Hoje eu tô puro, hoje eu tô frato Vira toda que vem Pancadão GD-Som A potência do reggae sem limite Pancadão GD-Som No comando Frank D.K Sacudindo a massa regueira Pancadão GD-Som Pancadão GD-Som Pancadão GD-Som Pancadão GD-Som Pancadão Obrigado.